Olha gente, o tempo, tá vindo uma chuva por aqui Hoje é domingo, ó Ó o tanto que ele é pra frente Sai daí que levei a chuva! Besta! Nossa senhora, gente Ó o barulho da chuva chegando O dia que tá chovendo, todo dia A chuva chegou, gente E onde eu falei que tava vindo chuva? Falei pra você E ó o tempo, gente Ainda bem que eu nem saí Ai! E molhando E ó o barulho da chuva E ó o barulho da chuva Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E chove lá de fora. Vamos lá. 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 Oh, choveu mesmo. Vamos lá. 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 Estou aqui, ó Falta só botar as coisas agora pro lugar Que eu já limpei aqui Limpei a pia Limpei aqui, ó Morro de preguiça de limpar banheiro, gente Eu acho o ó Ter que limpar banheiro Se eu pudesse passar pra alguém Limpar banheiro pra mim E passar roupa, que eu não gosto Tem pavor Só faço porque eu sou obrigado mesmo E olha que eu moro sozinho Enfim Vou voltar as coisas aqui agora pro lugar E já era Ó Ai, graças a Deus Gente, quando a gente não tá podendo gastar É que a gente gasta mesmo, né? É, tô aqui só de cuequinha e camineta Sim, pode me criticar Minha televisão saiu fora do ar Aí precisei chamar o técnico aqui Pra vir arrumar minha televisão Ai, quando a gente não pode gastar Que a gente já contou com planos, né? Aí que já para esse tempo A gente gastar mesmo, sou Ai, fico tão nervosa Ah, você não me corta não, viu? Não me corta não Deixa eu terminar minha fala Deixa eu voltar minhas coisas ali agora pro lugar Tá? Agora pode cortar aí Vem esse aqui, gente, ó É tipo Um armarinho, uma estante, né? Uma prateleira aqui, ó No meu box E daí, vou falar uma coisa pra vocês, gente Eu tinha achado isso aqui na rua, ó E daí, tem dia que eu tô pelado no banheiro Mesmo que eu moro sozinho Que eu tenho que sair pra ir buscar É... Sabonete Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui esses sabonetes aqui Vou jogar aí dentro E vou colocar lá Naquela prateleira Na parte dentro do banheiro Ó, tava na promoção, gente Esse sabonete aqui Por um e pouco, ó Comprei também Aí, ó Vou colocar lá em cima, lá Pra que eu não precise De ficar saindo Pra pegar sabonete Ok, gente, ó Já terminei aqui A limpeza aqui do banheiro Voltei aqui as coisas já pro lugar Dei uma ajeitada na casa Lá também, ó Certo, gente? O moço da antena já falou Que tá vindo aqui já E eu tenho que terminar De mostrar aqui pra vocês logo Passei um pano aqui Pela casa também, gente, ó Já parou a chuva aqui já, ó Já até saiu um sol também Ó Isso é tudo agora No domingo, viu, gente? Daqui a pouco o tempo Fecha de novo E levei outra chuva Rapidinho A cozinha também Minha cozinha tá ficando arrumada, gente Aquilo ali embaixo, ó Que fica debaixo do tanque Que vocês viram A minha novela com o tanque, né? Arruma uma coisa e estraga a outra Aí tá ali debaixo Tá aqui debaixo As coisas todas ficam lá Aí isso aqui, ó Arrumei essa garrafa aqui de plástico Vou encher ela de água Pra colocar na geladeira Isso aqui tá ficando assim sempre Esse monte de xícara aqui É porque eu só tô tomando café em casa, gente Comendo mais nada aqui em casa Enfim, tá tudo organizadinho aqui, gente O cachorro tá lá pra fora Arrumei aqui a cama também, ó Aqui tem umas coisas, ó Que tá ficando em cima aqui, ó Que eu tô sem tempo, né? Quartinho da bagunça virou Enfim, gente Arrumou, gente! Quer ver, ó? Ó Ah, tá dando reflexo Mas... Ah, vou fechar aqui pra vocês verem Ó Ah, não dá pra ver nada, não Mas, enfim Arrumei Ai, graças a Deus Quando ela sai fora assim Tem que pagar pra vir aqui arrumar Gente Fui buscar o dinheiro Pra pagar o homem, né? Trinta reais e ele cobrou Que já é o dinheiro do meu dia Hoje, trabalhado já Agora me sobrou vinte reais Que daí domingo eu ganho extra, né? E daí Ia fazer outra coisa Com dinheiro Agora eu tive que pagar pra atualização Porque eu gosto de assistir televisão Gente, eu já moro sozinho Então eu trabalho Eu gosto também de chegar aí em casa de manhã cedo Colocar um desenho pra eu assistir Sim, gosto de desenho Pode me criticar E daí também Agora, ó Gosto de deitar ali Assistir alguma coisa E daí quando a televisão assim Sai fora É uma bosta Mas fazia um ano Que ela não saia fora Então, tudo bem, né, querida? Quer dizer, mais de um ano Enfim Gente, a hora que eu tava indo ali, né? Buscar o dinheiro Nossa, teve uma batida aqui Na rua Subindo ali Nossa, num carro era mulher Sei que ela ficou porreta Foi o maior barulho Nossa, eu fiquei assim Impressionado Jesus Jesus crime Enfim, gente Agora aqui Vou descansar aqui um pouco Que daí Daqui a pouco Tá na hora de eu ir trabalhar de novo E hoje é domingo, gente A chuva já deu uma paradinha Que já paradinha Ai, graças a Deus Que arrumou aqui Minha televisão Agora eu vou assistir televisão, gente Tchau Até amanhã Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí